Olá, eu sou Jeane Estevam. E eu sou Tassiso Estevam. Nós somos do canal Catador Ilimitado. E aí, tudo bem? Então, meus amigos, esse sofá aqui, que vocês estão vendo aqui dentro do porta-mala do carro, ele vai ser doado agora. Eu vou estar levando ele para a Cia Norte. Esse sofá, meus amigos, eu fiquei em dúvida para quem está doando. E eu e Jeane ali, nós tivemos uma ideia que nós já tivemos pessoas doentes em casa, acamadas. O pai dela ficou acamado e faleceu. E a minha mãe também ficou acamada e faleceu. E a gente sabe que isso é difícil, entender, de casa pessoas assim. E quando eu peguei esse sofá aqui, que doaram para o canal, é um casal abençoado que já doou bastante coisa para o canal, eu pensei nisso. Digo, vamos levar esse sofá para uma casa onde tem uma pessoa em situação de acamado. E é isso aí, galera. Eu vou estar levando isso agora em Cia Norte. Meus amigos, uma coisa. Vocês sabem que o meu canal é só para estar ajudando as pessoas. Eu uso o termo catador, porque eu sou catador de reciclagem e é assim que eu sobrevivo. Eu não sou uma pessoa rica. Tenho esse carro aqui, comprei, eu tenho um bem, vendi. para estar servindo ao canal, como vocês estão vendo aqui agora. Que eu vou estar entregando. Eu compro o sofá aqui dentro, bonitinho. O que eu quero pedir para vocês, meus amigos, é se vocês puderem, tem o número da conta aí do canal, o número da caixa está no meu nome, de Itacísio. Se vocês quiserem estar doando qualquer quantia, dois reais, cinco reais, do jeito que você quiser. Se você quiser e sentir, você acha que o canal merece, a gente merece, ajuda a nós para estar ajudando na despesa de combustível. Eu vou agora lá em Cianorte e volto, daqui da minha casa até lá vai dar 80 quilômetros. Vai ser 160 quilômetros e de volta. Beleza? Mas nós fazemos isso aí com amor, entendeu? É o nosso dever. Sabemos que o país está passando por uma grande crise, vai passar muito mais agora durante esse ano. Mas toma aí, galera, se vocês puderem fazer alguma coisinha, nós somos catador de reciclagem e estamos fazendo nossa parte. Já fazemos muitos anos que nós fazemos isso. E agora mais ainda, que nós sabemos que o negócio está difícil. Beleza? Se você puder estar ajudando, dá aí o número da conta. Fica dependendo do seu coração, o que você sentir. Beleza? Se você não puder ajudar, ora pela gente, para proteger a gente nas estradas. É muito perigoso essas estradas aqui do Paraná. É muito caminhão. Beleza? É isso aí. Vamos lá e vou estar mostrando para vocês quando chegar lá. Não sei se eu vou filmar a pessoa lá, que não dá para entrar na casa, né? Na etapação por esse período. Mas eu vou estar entregando e vou mostrar para vocês, chegando lá em Cianorte. Beleza? Acompanha nós aí. Valeu! Estamos chegando em Cianorte. Aqui tem o radar, 60 km de velocidade. Aí o portal da cidade. Como a cidade é a capital do vestuário, galera, eu acredito que aqui dali é uma agulha, um zíper, né? Uma agulha. E aquele lá, não sei o que é aqui lá, não. Não sei o que está lá daqui, não. O radar. Ó, tem uma costureira lá em cima, uma moça lá, uma, tipo, uma, né? Mas é um zíper abrindo aí, ó. Legal. Chegamos, Cianorte. Graças a Deus, tudo bem. Teve uns perigos aí, que sempre tem na BR. Aqui é muito perigoso. É conhecido como a Rodovia da Morte, galera. Esse lugar aqui. Pode colocar aí, Rodovia da Morte. 323 aqui no Paraná. Valeu! Daqui a pouco nós estamos lá entregando o produto. Valeu! Então, galera, cheguei aqui em Cianorte. É aqui a casa. Pode afrontar ali, filho. Rapidinho está ali, ó. A casa não vou mostrar a ninguém, não. Beleza? Para não estar sensacionalizando ninguém. Beleza? Está aqui. Entrega o sofá. É isso aí, galera. Valeu! Até o próximo vídeo.